Montaigne, filósofo francês, escreveu no ano de 1580 sobre os índios brasileiros. Em suas aldeias não há comércio, nem matemáticas, nem magistrados. Não há hierarquia política, nem ricos, nem pobres. Não há contratos e nem heranças. Não conhecem as palavras que exprimem a mentira, a traição, a calúnia, a dissimulação, a avareza, a inveja. Agora, esses povos não me parecem merecer o qualificativo de selvagens. Três índios foram trazidos à França para que o rei Carlos IX os conhecesse. Mas que diabo, essa gente não usa calças? exclamou o rei. Com a ajuda de um intérprete, conversei longamente com um deles. Disse-me que tudo lhe parecia estranho, que havia em torno do rei, gente bem alimentada, gozando as comodidades da vida, enquanto muitos homens famintos, miseráveis, mendigavam as portas dos outros. E achava extraordinário que esses homens suportassem tanta injustiça sem se revoltarem e incendiarem as casas dos outros. These Times é um filme. É um filme de Ken Loach. Um filme que ele monta agora sobre imigrantes do leste europeu na Inglaterra. Ele fala de luta de classes. E a pergunta é a seguinte. O senhor parece não abrir mão de Karl Marx. Qual é a pertinência dele no contexto neoliberal? Loach responde. Sem Karl Marx não se entende política nem economia. Ele é essencial na medida em que historiou a formação social da política. Ele não é uma resposta, mas é um meio de entender o que se passa. O Papa falou alguma coisa a favor de Karl Marx. Eu queria ouvir o nosso ouvidor falar sobre isso. O Papa falando de Karl Marx, na realidade, ele está retomando a grande tradição da cultura alemã. O Papa é um homem culto. Ele não joga esportes de inverno como o anterior, mas ele tem uma grande cultura. E ele está retomando a grandeza da cultura alemã. E essa cultura alemã não pode prescindir de uma figura do porte e da magnitude moral de Karl Marx. Karl Marx traz, além da análise econômica, além do discutível materialismo dialético que ele foi beber em Hegel, ele traz uma parte moral maravilhosa. Ele fez como ninguém a dissecação do capitalismo inglês do século XIX, das suas mazelas, da exploração do homem, da exploração da criança, da exploração da mulher, e denunciou isso. Denunciou e está no capital, e está nas obras esparsas, e está na sua bibliografia, está na sua epístola, na parte de cartas todas. O que o Papa fez foi citar Marx, retomando essa tradição alemã, citar Marx como um denunciador do Estado que se encontrava o capitalismo no século XIX, e que volta a se encontrar no século XXI, com a horda de famélicos, de subnutridos, de emigrantes que não encontram lugar nos países para onde querem ir. Isso que o Papa está dizendo, essa linha que está abaixo da miséria, na ordem da fome. Então, quando o Papa entra no aspecto moral, ele tem todo o direito e faz muito bem em citar Marx. Ninguém está citando aqui o Marx, que é um anti-metafísico, é um homem ateu. Não é isso, é a parte humana, é a parte da moral, da dignidade humana que está em jogo. E o Marx resgatou essa parte, denunciou, e o Papa, retomando a tradição da Igreja Católica, que vem desde o Heron Novaro, ele está retomando, porque o Papa anterior não tinha tempo, ele só queria derrubar o comunismo, ele não teve tempo de ver as mazelas do capitalismo. Esse Papa, que é tão mal-sinado por uma certa burguesia, um catolicismo soft, ele é, na realidade, um pensador. Ele não é um homem de ação, ele não é um homem que se impõe fisicamente, mas ele é um homem de um pensamento profundo, e ele não nega suas raízes alemãs, e ele não pode deixar de citar o grande pensador alemão da ordem de Marx, porque Marx, além do mais, é o filho do rabinato, ele traz. O avô de Marx era um rabino, o bisavô, o lado da mãe de Marx, é uma tradição rabínica. Então, Marx traz dentro de si aquela moral judaica altiva, orgulhosa, e, ao mesmo tempo, rígida. E esse Papa, quando retoma Marx, ele está retomando as fontes do catolicismo, as fontes do cristianismo, as fontes de uma religião, de um pensamento, que orientaram o cristianismo, o mal-metanismo e o próprio judaísmo. E o Papa faz muito bem em retomar essa fonte rabínica, essa fonte de moral judaica, que não é restrita a Marx também. O século XIX nos mostrou Freud nessa linha, o século XIX nos mostrou Proust nessa linha, o século XIX nos mostrou La Salle nessa linha, essa moral judaica, orgulhosa, mas, ao mesmo tempo, rígida, essa moral judaica que traz um princípio de vida reto, e que não admite o aviltamento do homem, porque como eles foram perseguidos, como eles foram aviltados, como eles foram diminuídos, eles sabem a importância que é o homem manter a sua dignidade, a sua liberdade, dentro de um padrão de honra e de civilização. Bravos, 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 olha só, maravilhoso. Você está sabendo muitas coisas, eu fico preocupado, porque quem sabe muitas coisas viram um provocador terrível. Bravos, 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 bravos Obrigado.